E nesse vídeo tudo sobre o lançamento da linha Hello, o Solar novo, o Solar Plus, que traz recursos bem interessantes, mantendo a tradição dessa linha que é bem bacana, que fez muito sucesso. Mas vamos ver se ele realmente está valendo a pena. Sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Então está aí mais um lançamento da Hello, dessa vez Hello Solar Plus, mais conhecido como RT3. É a sequência do LS05, teve o LS05, o Solar, Hello Solar, então essa aqui seria uma atualização daquele modelo, que fez muito sucesso na época, realmente foi um divisor de águas, porque você tinha smartwatches mais caros, que entregavam boas funções e aqueles smartwatches bem basiquinhos, que não entregavam quase nada. E no meio do caminho não tinha muita coisa, então você tinha ali o LS05 como uma opção um pouquinho mais completa por um preço legal, mais ou menos esse preço aqui, tá? Quando lançou ele, o LS05 custava mais ou menos isso, depois foi caindo. Hoje em dia, se você procurar, ele custa mais ou menos R$200 ainda, R$180, R$200, não caiu tanto de preço. Mas enfim, o meu já está comprado, assim, agora eu vou trazer para vocês o review detalhado, comparativos. Quem quiser comprar o link está aí embaixo, e aí embaixo também tem os links dos meus grupos no Telegram, com ofertas e cupons aí para o 11 do 11. Bom, vamos lá, tem um cupom aqui de 43, mas não é para uma unidade. Deixa eu ver se ele aplica algum cupom aqui do AliExpress. Olha, aplicou aqui, R$15 do AliExpress, maravilha. E eu posso utilizar também o BR-NEW25, está na descrição, e aí sai por dentro desse texto. É um smartwatch aí nessa faixa de freio, R$200 e poucos reais, que já traz uma tela AMOLED, que é um grande diferencial, né? Por exemplo, o LS05, dois anos atrás, era uma grande inovação e não tinha tela AMOLED, custava o mesmo preço, tá? Então você tem hoje um produto, dois anos depois, com o mesmo preço praticamente, colocando a inflação, colocando tudo o que aconteceu nos últimos dois anos, e já entrega a tela AMOLED. Então realmente está bem interessante, tá? Então você tem aqui a tela AMOLED, é grande, porque você pega o GTR4, que tem esse mesmo tamanho de tela, com uma resolução bem alta também, está muito boa essa resolução. Então é uma tela que tende a ser muito boa, tá? Eles não falam se tem o 60 Hz, que nem o Hello RS4 Plus. Vou descer a página, vamos ver se você acha essa informação, mas pelo que eu vi, não tem. Seria legal se tivesse, né? A tela do RS4 Plus é fantástica, aquela tela AMOLED lá é muito boa. Pode ser que tenha, porque, por exemplo, o Huawei GT3 Pro, que eu trouxe para vocês o review, não falava que tinha na página oficial de venda, mas testando eu vi que tinha. Então pode ser que tenha, afinal das contas. Mais de 100 watchfests, watchfests totalmente novas e muito bonitas, lembrando aí de smartwatches mais caros, smartwatches intermediários, premium, como da Huawei, da Macefit, então ficou legal, achei bacana. O que mais que tem aqui de interessante? Tem chamadas, né? Maravilha. Monitoramento aí do oxigênio no sangue, do estresse, do sono, bacana. O ciclo para mulheres, IP68, então não tem a certificação 5T, mas o RS4 Plus também não tem, o LS05 também não tem. Eu acho que está de acordo, mais ou menos, com a proposta, tá? O IP68 é aceitável nessa faixa de preço. Só tem uma cor, infelizmente, a cor aí, o silver não está disponível, né? Até tá, mas sem pagar R$600,00, brincadeira, não está disponível não, ó, zero restantes. Então só tem o black mesmo, até o 4x sem juros, tal, tal, tal. Bom, descendo aqui vamos ver o que mais tem de interessante, a resolução da tela é bem alta, como já comentei, até esses 7 dias de bateria, então é uma tela AMOLED com Always Ons Play, que no caso o RS4 Plus não tem o Always Ons Play, para quem me lembra, tá? Esse aqui já tem 105 modos igual ao RS4 Plus, maravilha. Bom, descendo aqui, acredito que ele vai ficar famoso mesmo com o nome Solar Plus, né? Esse RT3 aqui vai ficar meio de lado, normal. Aqui as funções que já comentei, o acabamento em metal, né? Muito bonito, por sinal, gostei do design. Não é inovador, assim, já tem vários modelos com esse estilo aqui, mas ficou bonito, ficou elegante, ficou bem minimalista. Parece que a coroa tem a interação com o sistema, tá? Eu não sei, porque eu não li aqui o anúncio, tá? Eu deixei para ver com vocês, eu gosto de fazer assim, normalmente. Dependendo do modelo, se é um modelo muito complexo, tem muita função, eu dou uma olhada assim, com um pouco mais de calma, dou uma olhada na ficha técnica em outros sites, para estudar um pouco e falar para vocês. Como esse aqui é um modelo mais de acesso, é bem tranquilo, então eu gosto de ir olhando com calma e ir descobrindo junto com vocês, tá? Então a gente tem aqui um fecho de metal, bem bacana, aquele sistema diferente, né, de pulseiro, o fecho, o fecho não, o passador diferente, né, bacana. Enfim, descendo aqui, as coisas que eu já comentei, legal, 105 modos, a tela aqui está excelente, né, um tamanho grande mesmo, com a resolução bem alta, muito legal, muito legal mesmo. Aquela watch face que já tem lá em outros modelos, RS4 Plus, RS4, é uma watch face aí da marca, né, é legal, é bacana. Realmente tem então a interação com o sistema, tá? Então você pode descer um menu, subir um menu, dar um zoom, menos zoom, isso é legal. Na questão das watch faces, isso aqui eles prometem sempre, né, tem mais 100 watch faces, ok, mas isso aqui é mais para preencher linguiça aqui no anúncio, para ter mais conteúdo, isso aqui todos os smartwatches têm, tá? Mas ó, vem com 50 no lançamento, depois o resto vem via atualização, é normal, essa é outra tática também do mercado, ah, vem com 50 funções, mas 30 funções só vão estar disponíveis depois de atualização, é normal, tática do mercado ultimamente. Mas nada que atrapalhe, normalmente vem mesmo, só tem um pouquinho de paciência. Bom, aqui a parte chamadas, né, atender uma chamada, recusar uma chamada, né, enfim, volume, nada de anormal, mas é um recurso legal. Não lembro de algum reload ter esse recurso, acho que nenhum reload teve isso aí até hoje, se estiver errado comente aí, mas pelo que eu lembro não tem não. Always Ons Play, tá? Não tem o brilho automático, mas tá ok, para a faixa de preço é aceitável, mas só a gente ter o Always Ons Play já é legal, né? Enfim, aqui os modos de atividade física, ele não cita todos, mas mostra aí boa parte. É muito completo, realmente vai ter aí tudo o que você precisa, os últimos reloads que eu testei, sensores muito precisos, muito bons e tudo mais, né? Monitoramento aí do oxigênio sangue, não fala se é 24 horas, ah, mas na verdade é assim, tá? Monitoramento aí, 24 horas. O Mibro novo que lançou, que eu trouxe um vídeo, ou vou trazer, não sei como é que vai ser, ele não tem, esse aqui já atrás. Maravilha. O que mais que tem de interessante? Monitoramento aí do batimento, legal. E monitoramento aí do sono, não tem sono REM, mas tem qualidade do sono, sono leve, sono profundo. E aqui também o estresse, além do ciclo, né? Para mulheres, então, bem interessante. Certificação IP68, até 1,5m de profundidade por 30 minutos, então dá pra nadar, só respeitar o limite, né? Com certeza ele tem o modo de natação. Bateria, você tem até 7 dias, que é padrão da marca, né? Difícil um reload ter mais que isso. O RS4 Plus tem um pouquinho mais, é 10 dias, mas acho que foi o melhor até hoje, a maioria é 7 dias. Esses 20 dias é aquele modo que você usa desconectado, que não faz muito sentido, né? Enfim, aqui algumas funções extras, né? O monitoramento aí, na verdade, a previsão do tempo, lembre-se de dentarias, controle da mudança celular, calculadora, timer, cronômetro, enfim, ele não fala se dá pra responder as notificações, acho que não, senão estaria em destaque, e aqui algumas outras questões aí técnicas, a bateria é pequena, por isso que é só 7 dias, está excelente, pro preço não é ruim, né? Se custasse aí o dobro, ou uns 50% a mais, já teria que ser pelo menos uns 10 dias de bateria, mas pelo preço do Zentão, está excelente. Então aí, Hello Solar Plus, um modelo que está bem interessante, uma tela AMOLED fantástica, faz chamadas, acabamento de primeira, coroa que interage com o sistema, mais de 100 modos de atividade física, é uma proposta bem interessante, pra quem quer um relógio redondo, na casa é R$200, tá? Estou chutando aí, que vai ser uma das melhores opções aí, do mercado nos próximos meses, preciso testar, pra ter essa certeza, mas a princípio promete, é um modelo que está bem legal. O meu já está comprado, assim que chegar eu trago pra vocês o review, quem quiser comprar também, o link está embaixo, tem também embaixo os links dos meus grupos no Telegram, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau,